Fala aí amigos do asfalto! Beleza meus amigos? Hoje nós vamos falar aqui o plano para agosto, né? Em agosto eu tenho uns planos aqui diferentes, vou fazer um teste, né? Não acho que não, esse é um piloto que eu vou precisar me dedicar a outras coisas agora em agosto Então, qual que vai ser a programação do canal, tá? Eu sei que muitas pessoas não têm paciência para assistir a live inteira, então não conseguem acompanhar na hora Depois acabam esquecendo de assistir e tal, tal, tal E o que eu vou fazer em agosto? Em agosto eu vou tentar colocar no mês de agosto cortes das lives que eu fiz até agora, né? As lives que teve convidado e tal E vou tentar distribuir isso no mês de agosto Então vão ter dias que vão ter mais de dois cortes, vai ter dia que só vai ter um corte Mas eu acredito que em agosto nós teremos vídeos o mês inteiro, né? Eu também vou começar aqui, eu vou tocar lá no meio dessas... Dessas... desses cortes Uma série, uma série que eu vou fazer aqui sobre A... Imalaya, Ryan Field aqui do meu amigo Renato Drago Tá vendo aqui na frente, ó, tá sem placa Estamos indo gravar o primeiro vídeo, pegou a moto ontem E nós vamos fazer assim um vídeo, um acompanhamento da primeira revisão Mil quilômetros, tal, tal, tal Depois pega o vídeo aí que vai ter bastante detalhe Provavelmente ele vai estar sendo divulgado no dia seguinte, no dia depois desse vídeo aqui Beleza? Então vai ter uma playlist exclusiva para os cortes Já tem essa playlist aqui no canal E vai ter uma playlist exclusiva para essa série da Imalaya E aí eu já troquei ideia com ele, com esse projeto O cara que sempre apoiou o canal Se você ver alguns vídeos aí da... 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 Interceptor, tal, tal, tal Você vai ver que é ele que está pilotando minha moto Então, cara, um cara que é muito parceiro aqui Apoiou o canal É... O vídeo lá das 10 dicas Para... Pilotar foi ele que me ajudou também no conteúdo Então é isso É... Vou fazer esse... Vou fazer esse... Esse mês vai ser só dos cortes E vou colocar alguns vídeos aqui Do acompanhamento aqui do nosso amigo Renato Drago aí É... Falando da sua Himalaia aí, como é que tá sendo aí Vamos ver se a gente faz isso aqui Até um ano de moto aí Beleza? Vamos ver quanto tempo dura essa série aí E aí a gente fecha a temporada um dia Tá bom? Então é isso meus amigos Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho para não perder Essas novidades de agosto Beleza? Forte abraço, valeu!